A história do Manaus FC, o atacante Rossini completou nesta quinta-feira mil dias jogando pelo clube. Ele relembrou alguns destes momentos com a gente. Acompanhe a matéria de Lucas Araújo. Fazer história em um clube não é trabalho fácil. Investir a 10, então, não é pra qualquer um, amigo. Mas pra Rossini, essa oportunidade ele tira de letra. Já são mil dias jogando pelo Manaus FC. E no futebol, o camisa 10 é quem faz a mágica acontecer. No caso de Rossini, essa mágica já se repetiu algumas vezes. Olha essa bola do jogador, vai marcar o Manaus. Rossini apontou, atirou. Gol! Agora chegou pro Vitinho, olhou pra área, cruzou, tentou. Hamilton de cabeça, abriu, tentou, bateu, é gol! É muito prazeroso, né? Agradeço a Deus por isso. É estar completando mil dias aqui no clube. Onde tenho, junto com meus companheiros, muitas vitórias, conquistas, títulos. Então, como eu falei, prazeroso. E espero em Deus continuar essa caminhada conquistando e dando alegria à nossa torcida. Do acesso, né? Do acesso contra o Caxias foi muito especial pra mim. Foi marcante, né? De ver aquela arena lotada, né? Como eu já falei em outras entrevistas. Envolver um estado em si, né? O povo vibrando, nos ajudando, nos incentivando e Deus me coroando com dois belos gols. Então, foi uma partida inesquecível pra mim que tá marcada. Esperamos que o Camisa 10 Esmeraldino continue trazendo alegrias ao povo amazonense. E que jamais seus feitos sejam esquecidos. Troca de passos! Sobrou com o Rossini! Gol! E aí E aí E aí Obrigado.